Ai, meu Deus, eu era tão feliz Do ano meu pequenininho, vira-lhe Que saudade está, professorinha Que ele se gobeará Que amou, que amou Que amou, que amou Com licença Com licença Com licença Com licença Que não me engano apagá Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Jogos de botões Pela cançada Eu era feliz E não 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 era feliz Música Tá bom, tá certo